Ai meu deus, meu deus, algo que me coloca no chão Não, 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 não Eu só vou botar no chão Se o pessoal der like E se inscrever no canal Senão eu vou sugar toda a sua energia natural agora Não, 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 não Por favor, galera Ele tá começando a sugar, por favor Ai, que energia linda Não, não, não Deixa o like, galera Senão ele vai acabar Eles deixaram o like, eles deixaram o like Ainda bem, ainda bem Você ia sugar toda a energia natural? Ai, que eu chugo de novo, hein Não, 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 não Galerinha, se inscreve no canal Se não, o Raguki, ele vai sugar todos vocês Né, Raguki? É verdade Não, não esquece, hein Não pode mentir Isso aí Então é isso aí, galerinha Fiquem com o vídeo agora Valeu Charuto Charuto Ai, adeus, Raguki Eu acho que eu não vou aguentar muito tempo Não, 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 Charuto Charuto Eu não vou aguentar o Raguki Olha, Charuto Eu vou Eu vou ter que fazer uma coisa O que? Chakra da natureza Todos vinham até mim Por favor Por favor, entrem no Cosmo No Chakra dele também O que você fez? Calma, calma O que é isso? Mas eu não vou aguentar o Raguki Relaxa Todas as árvores aqui em volta estão dando energia pra você agora Por que você não quer deixar eu morrer? Eu achei que você não era uma pessoa que... Que se importava muito com isso Você precisa Você precisa estar aqui com a gente Por que eu preciso? Eu não preciso, não Você precisa sim Você precisa sim Agora eu vou te dar Uma benção Agora Vira de lado Vira de costa De costa? Por que? Vou te dar a benção de poder Põe aí Ai, meu Deus O que é isso? O que é isso? Isso Isso mesmo Tipo É a sua habilidade, Raguki Sim, sim Vai recuperar seu corpo rapidamente Meu Deus Meu Deus Quanto poder Quanto poder Meu Deus do céu Mas O que? O que? Por que você falou que eu não posso morrer? E por que a gente precisa Bom Você Já que você é a única pessoa que conseguiu Realmente encostar em mim Tipo arranhar Me bater e machucar Então realmente você é a pessoa certa A pessoa que eu gosto A pessoa Que vai me ajudar A fazer o que? Bom Então Quando eu nasci Não sei se já contaram pra você Ou você já precisou Bom Eu sou forte, né? Você sabe É, você quase me matou hoje, né Raguki? Tá Mas E se eu disser Que Outro de mim também nasceu Como assim? Só que Bom Você vê que eu não sou uma pessoa que vem Chega destruindo tudo, né? É Você só não gosta que te irrita, né? Tipo Vou te dar um peteleco na cara Tu Tá Para Ai, tá bom Tudo bem Eu não posso nem te dar um peteleco na cara Não Tá Então Esse é o porém Você vê que eu tenho bastante parte boa Mas O único ponto fraco meu É se me irritar Entendeu? É Uma pequena parte má É, você fica muito irritado E destrói a pessoa É Mas Aí que tá Existe O outro ser que nasceu É o contrário O que? Pera Existiu Pera, pera, pera Tem outro de vocês Só que mal? É Isso mesmo E Pouquinha a parte boa dele Ah Mas por que Como assim? A parte má dele Consome toda a parte boa Eu só fui preso Para o Hagoromo Porque ele não pesquisou direito Antes de saber Entendeu? Ah, e ele prendeu os dois? É Ele não pesquisou Então Eu preciso Preciso De Ah, eu não consigo Eu não posso derrotar ele Entendeu? Eu até derrotaria Mas é impossível Porque Sem a existência dele Eu não existo Pera Você tá me falando então Que basicamente Você é o Ying E ele é o Yang Se você derrotar ele Você automaticamente morre E se ele te derrotar Você automaticamente morre É Mas ele é uma pessoa muito má Para ficar nesse mundo É E tem uma coisa O que? Ligação com a natureza Entendeu? Ele tem? Ele tem Eu e ele temos Ligação com a natureza Então Se acontecer alguma coisa Pode afetar toda a terra Então Meio que vocês Que balanceiam Meio que a natureza Do mundo Isso Isso Entendeu? Eu comecei a entender Tá, mas aonde que eu Entro nessa história aí? Então Aí que tá Você Vai me ajudar A derrotar ele Tipo Não destruir ele Sim Tipo Aprisioneir ele Em um lugar Isso chama-se lá É Isso Você vai colocar Dentro do potinho Alguma coisa Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Deixa eu sair desse lugar Aqui antes Ai é tão fácil Sair desse lugar É assim ó Pronto Ai meu Deus Agora eu tenho preso Na flor Ai meu Deus Deixa eu sair Tá Então você quer dizer Que você quer Que eu Tá me treinando Pra me derrotar Esse cara Que é parecido com você Só que do mal É Isso mesmo Por que que você Não me rejeou Desde antes Aguqui Eu preciso saber Da pessoa certa Ver que eu tive que sumir Até com vilas Pra as pessoas Entenderem as coisas Pra me respeitar Põe eu As pessoas são má Elas são má Até eu saber Que as pessoas São de verdade né Será que aquela pessoa Que eu enfrentei Era você Ou era ele Pessoa que você enfrentou Ah quando Tipo Você Ou ele Tava se Ou e já Ai como que é a palavra Como se tavam se formando Será que eu enfrentei você Ou eu enfrentei ele Você tá falando Daquelas Partezinha Que ficava Chugando Vários lugares Sim Aquilo lá Era como eu posso falar A flor Da criação Seria como se fosse Nós dois Juntos Entendeu Ai meu Deus do céu Então Basicamente Naquela hora Eu ainda Era uma flor Ainda Depois Quando a floresceu Separamos em dois caminhos Ah então Entendi Então ele é basicamente Bem parecido com você Só que meio que Ao contrário né É Basicamente Ele não é muito De conversar Em vez de Fazer amizade Com as pessoas Ele odeia as pessoas A única coisa Boa dele É por causa Que ele tem Sentimento Com a natureza Também Entendi Então eu tenho que Ficar forte O suficiente Pra conseguir Derrotar ele Ai meu Deus Mas você acha que Eu sou a pessoa certa Mesmo Algo que É Eu acho que Você é o único Que conseguiu Fazer isso né Porque Nenhum outro Consegui que eu vi Tá tudo bem Eu tenho que te mostrar As coisas que eu aprendi Sozinho agora Tá vamos ver Vamos ver Eu andei treinando Um pouco Chaca da natureza E olha o que eu consegui Fazer com o meu Rinnegan Vamos ver se você consegue Ver se isso machuca você Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Meu Deus Você conseguiu Fazer o Chaca Das borboletas Machuca você Será Ele me arranha Até Arranha Machuca Aham Ah isso é bom Isso é bom Deixa eu ver Calma 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 aí Calma aí Você me colocou Um genjuto né Um genjuto Eu não consigo ver nada Tá tudo paralisado Pra mim Ih Você caiu No meu genjuto E a libertar Não Não vou libertar não Li Bi E Já Agu que caiu No meu genjuto Isso significa que tá adiantando Contra você Mas eu posso me libertar Quando eu quiser Entendeu Isso Vamos ver se você Você viu Isso machuca Machuca sim Ah Isso tá ficando bom Isso tá ficando bom Deixa eu ver Isso Ah Ai Isso é o mesmo Deixa eu ver Isso Mesma coisa Fica parado Agu que Mesma coisa Garoto Não é o mesmo Não Eita Ai Esse é Bem afiado Hein Ai Tô percebendo Que isso tá machucando você Agu que eu tô percebendo Ah Isso tá ficando Ih Você tá conseguindo Você tá conseguindo Você tá conseguindo Isso tá ficando bom Me solta Agu que O que Desculpa É quando eu começo a me animar Você sabe como é que é Essa é a minha Essa é a minha parte Meio maligna Entendeu É mas você tem que Controlar isso Agu que Então É Eu sei Mas quando eu começo a me empolgar Começa a acontecer coisas Eu fico meio animado Isso é natural de mim Não é minha culpa Agu que Deixa eu te fazer uma pergunta Ai meu Deus Para de comer as coisas Ai Bom Se Não sei Se é seu irmão Se é a parte maligna Sua Bom Ele tem algum ponto fraco Alguma coisa que dá pra Tipo Utilizar contra ele Aí que eu falho Os únicos pontos fracos dele Acabam me machucando também Então eu não posso acertar ele Você tem que Arranjar algum vídeo E acertar ele Sem me acertar Meio que eu selar ele Mas se eu selar ele Você não vai ser selado né Você vai ficar normal É Isso mesmo Entendeu Ele vai continuar existindo no mundo Ele só vai estar dentro de alguma coisa Sim Mas só que Tem que ter um selamento Muito antigo Muito poderoso Entendeu Tipo aquele que eu quebrei né Você sabia que fui eu que te libertei no mundo É Então Tem que ser um selamento Que pode ser até mais poderoso Que a própria Ó Presta atenção O que? Que a própria Lá em cima 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 Tá vendo? Que a lua? É Você sabe Você acabou de colocar de noite né É que eu movi de lugar Volta normal Algum kit não As pessoas vão bugar tudo Ah Vou Tá Normal Tirei Pronto Ai meu Deus do céu Tá Eu vou pra casa então Estudar alguma maneira de fazer isso E depois eu volto pra treinar com você Tá bom? Tá tudo bem Eu vou Eu vou Sem comer Sem comer o tchau Que era de nenhum lugar Mas como que eu vou viver? Eu preciso comer alguma coisa Sem comer o tchau Depois eu boto de novo Você sabe que eu faço Estou indo lá Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu vou comer tudo Raguki Para Meu Deus Ele é louco mesmo Meu Deus do céu Tá Eu preciso já encontrar Alguma maneira então De fazer isso Tá Deixa eu ir pra casa então Meu Deus do céu Esse manto que ele me deu Meu Deus do céu É muito forte Olha isso Eu estou muito mais rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Eu dou a volta na minha casa Muito rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que é isso? Ah o que que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vovô Oi vovô Quem que é esse nicho aqui? Eu não estou conseguindo ver direito Vovô Sou eu Saruto Sou eu Ah é você Saruto Ah tá Eu estava Eu estava afiando umas coisas aqui Para ver se estava certo Por que você estava fazendo isso com meu pai? É Só estava afiando aqui Para ver se estava tudo certo Ó Agora está indo certinho Vovô Por que você está fazendo isso com meu pai? Não Nada não Nada não Eu estava fazendo isso com meu pai Ah e Saruto O que? Hoje de manhã você viu Ele saindo né Ele só foi Se curar tá Ah relaxa Ele saiu da janela Porque ele foi se curar tá Eu sei que você está mentindo Por que? Porque eu sei pela energia natural Como assim? Pela energia natural das coisas Eu consigo saber Eu não estou mentindo Tá sim Eu consigo sentir Então foi na farmácia Também está mentindo Foi comprar hambúrguer Também está mentindo É Depois a gente fala Fala a verdade Ele foi com outra mulher Em outro lugar O que? Mas não conta para a sarada Por favor Mamãe Não Ela está dormindo muito bem Ela está dormindo muito bem Não acorda Por que que ele foi com outra mulher? É um KKKK Entendeu? É um KKKK É diferente Eu espero que seja Um KKKK Mesmo Senão Eu vou sugar Tudo na janela do meu pai Saruto Para com isso Agora que você está assim Eu sabia que não era uma boa ideia Você ter isso hein Olha Você está ameaçando os outros Tá outra coisa Não conta para o seu pai Fala Qualquer coisa Você fala que ele foi A mulher foi ajudar ele tá Tá bom Vovô Eu preciso de ajuda a sua O que? Antes que eu estou me preparado Para ir lá Num lugar lá E aonde? Num lugar Tá fala Vovô Eu quero que você Encontre o selamento Mais forte Que você soubesse Sei lá O selamento mais forte Que você achar Que tal o da lua? Que tal o da lua? Não Tem que ser mais forte Que o da lua Mais forte que o da lua Mais forte que o da lua Selamento Mais forte Pera aí O que? Por que você quer Selamento hein? Nada não Vovô Eu só quero aprender Um selamento forte Saruto Por que? Você quer selamento Eu sei quando você Tá querendo alguma coisa Não Eu só encontro Selamento pra mim Tá bom? Eu não preciso De energia natural Pra saber que você Vai aprontar alguma coisa Eu não vou aprontar Nada Ué Para com isso Saruto Você tá parecendo Sabe quem né? Quem? Agoqui Ah Você quer ser Nossa O Saruto Tá voltando A ser Aquela criança Lógico que não Não né? Lógico que não Então Você não pode Fazer essas coisas Tá Então Conhe o selamento Pra mim Beleja? Eu vou pesquisar Mas você vai Me falar O que você Quer fazer Depois Eu conto Então tá Então vamos fazer Duas promessas Você não conta Por outro E eu pesquiso Pra você Tá? Tá bom Então Tchau vovô Tchau Mamãe Não 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 Eu vou falar Pra ela Depois Não fala Tá bom Ai meu Deus